Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Duny e hoje estou trazendo uma novidade super para vocês. Vocês vão entender o que eu estou falando, porque a gente está trazendo o Super Kit, que é um kit para quem está iniciando e quer comprar um pouquinho de cada numeração. A gente fez um mix super bacana, tem as fotos de todos os produtos para vocês saberem o que estão levando e também as quantidades. É um kit que tem peças tanto de vestidos quanto blusas e conjuntos e nesse vídeo a gente vai trazer a opção feminina para vocês do P até os 16 anos. Aproveitem porque esse kit está em quantidade limitadíssima, então garanta já para você não ficar sem. E além disso a gente tem reposições aí de outros kits que estavam em falta e também trouxemos kits de legging que vocês estavam pedindo bastante para a gente com um precinho super especial. Então aproveite, assista o vídeo e peça pelo WhatsApp. Super lançamento aqui para vocês, que é o nosso Super Kit. Esse kit aqui a gente fez pensando especialmente em você que quer começar a revender roupa infantil e não sabe como escolher ou como montar a grade ou quais peças levar. A gente fez uma super seleção aqui para vocês. Todas as peças deste kit são da marca Elian e eu vou mostrar aqui para vocês na tabelinha como vocês vão observar para saber quantas peças vão de cada tamanho, tá? Então aqui ó, primeiramente você vai ver nessa linha os tamanhos. Então PMG de bebê, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, tá? São os tamanhos aí, eu vou até tirar daqui para ficar mais fácil e não dar reflexo. Então ó, aqui a gente vai ter três tipos de peças, são vestidos, conjuntos e blusas, tá? E aqui são as quantidades por tamanho. E aí você vai observando aqui quantas peças vão de cada tamanho. Então por exemplo, no 4 a 8 vão três vestidos, três conjuntos e três blusas. Do 1 ao 3 você tem uma saída menor de peças do tamanho P, que é o menorzinho. Então a gente colocou uma peça de cada no M2, no G2 e por aí vai, tá? Aí vocês observam aqui, eu vou dar uma pausa para você que quiser ver com detalhes a grade. E aí você vai ver que a gente tem aqui nesse kit todo 75 peças, tá? Aí cada peça nesse kit sai por R$16, você vai levar vestidos, conjuntos e blusas por esse valor. A gente tem várias opções de produtos aqui, tá? Olha aqui, quanta opção isso aqui, tudo vestido. Aí tem blusas e regatas, temos conjuntos com saia, com bermuda, tem conjunto com body, tem conjunto com short ciclista, com saia de moletom, tem até conjunto com legging. E aí você leva essa infinidade de produtos por R$1.200, R$16 cada peça no kit com 75 peças. E eu vou deixar aqui para vocês já tirarem print e vou mostrar para vocês algumas das peças que contém nesse kit. Obviamente que a gente não vai conseguir mostrar tudo, mas você tem essa descrição aqui e a foto, então você consegue visualizar super bem o que que tem. Lembrando, gente, que esse kit a gente só tem 10 unidades dele, a gente já teve um que saiu na semana passada, não teve como gravar porque saiu antes da gente gravar, então hoje eu estou gravando antes de colocar a venda. Então se você quer muito esse kit de iniciante, o super kit, ou o kit que vai abranger todas as numerações, não necessariamente se você está iniciando, mas se você quer ter essa variedade em menores quantidades, também é muito interessante, garanta rápido que a gente só tem 10 kits desse, tá? Então aqui, gente, ó, tem blusinha regata, essa daqui é um tamanho P, aí a gente tem um aqui tamanho 2 para mostrar. Todas as peças são da marca Elian, tá? Vestidinho do P ao G, olha que fofo. Conjunto do 4 a 8, esse daqui é de sainha, uma sainha de linho estampado com o shortinho embutido e a regata, tá? Aí temos essa opção também que a gente mostrou, um kit que vai passar daqui a pouquinho para vocês, de conjunto. Olha que lindo esse outro também, ciganinha. Mais uma opção de conjunto agora do P ao G, com short saia. Lembrando que as cores e os modelos podem variar de acordo com o kit, tá? Então você pode receber uma estampa diferente, mas todas as peças são super bacanas, de primeira qualidade, da Elian, que quem conhece já sabe e pode garantir aí que é venda certa, tá? Então, ó, aproveitem. Kit assim você não vai encontrar no mercado, principalmente mostrando para você o que você vai receber, os valores, as quantidades por tamanho. Então aproveitem porque a quantidade é super limitada. Pessoal, conjunto menina então, numeração 4 a 8, chegou essa reposição da Kili com a Malve, R$24,50 no kit com 12 pecinhas, tá? Agora a Ad vem 4 peças por tamanho. Então vou mostrar aqui para vocês algumas delas. Olha que peças mais lindas, isso daqui é a regatinha com o shortinho de cotton, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Olha aqui, é um conjunto mais gracinha do que o outro. Olha o detalhe da saia, gente, que fofura. Olha, bem legal, super fofos. Então aproveitem para pedir porque está incrível e está acabando super rápido, vocês sabem disso. Então garantam os de vocês para não ficar sem. Vestidos numeração 4 a 8 da Kili, estavam pedindo também, a gente fez reposição R$22,90 no kit com 12 pecinhas, tá? Olha que gracinha. Várias opções aí para vocês. Então um vestido mais lindo que o outro, olha esse no detalhe. É tudo de glitter na estampa, tem o detalhe em tule aqui, a plaquinha da Kili. Então cheio de detalhes super graciosos que valorizam o produto, tá? Olha esse outro lindo também com esse tule boladinho. Detalhe de laço e aqui tem um macaquinho no kit, tá? Então aí para vocês que vão pedir esse detalhe aqui. Olha os botõezinhos aqui também abrem para ajudar a vestir. Tem o tule, super bacana. Então garantam os de vocês, são vestidos. E tem um modelo de macaquinho que é esse daqui, tá? Para quem estava pedindo o legging, a gente tem duas opções aqui. E eu vou explicar para vocês o que que tem aqui na descrição, tá? A gente coloca aqui como legging inverno, porque são aquelas leggings que vão até a canela, que ficam compridinhas, tá? As leggings que são de verão, elas já são um pouquinho mais curtas. E aí acabam deixando a canela à mostra. Mas todas elas são de cóton, ou seja, nada delas são flaneladas, tá? Então a gente está trazendo duas opções aqui para vocês. E aproveitem porque está com preço bem legal, tá? Essas aqui estão saindo R$12,00 no kit com 18 peças, numeração 1 ao 3 da Elian. A gente tem tanto peças lisas, quanto peças estampadas. Aí aqui vocês conferem algumas das estampas e cores, tá? Então para vocês aí verem, essa daqui é marronzinha, ó. Deu para ver? Olha, essa daqui eu adoro. Rosa básica. E essa outra também é super fofa. Então aí algumas das opções. E aproveitem para pedir porque está com preço incrível. E aí a gente tem também numeração juvenil do 10 ao 16. Está saindo por R$18,50 no kit com 16 peças. Todas também são da Elian. Inclusive teve uma que fez muito sucesso. Até clientes que vieram aqui na loja perguntaram se tinha avulsa e não. Só tem no kit que é essa linda aqui, toda de glitter, tá vendo? Fica incrível. Dá para colocar. Se você revende aí e quer fazer conjuntinhos de meia estação, compra as blusinhas. Tanto de verão quanto de inverno e dá para você fazer várias combinações aí. Todas elas aqui são estampas variadas e cores variadas também. E nenhuma delas é flanelada, tá? Todas elas são de cotton. Então são aquelas que são mais finas, não tão quentinhas. Então dá para climas de meia estação tranquilamente, tá? Aqui para vocês que quiserem pedir, aproveitem para tirar a print e pedir. Porque como já são leggings que foram feitas há algum tempinho, a gente tem poucas unidades. Então aproveite para garantir as suas. Posição também de conjunto Péu Geminina por R$23,50 no kit com 15 peças. São peças Brandli e Kili aí para vocês, tá? Olha que gracinha esse conjunto. É um short saia da Brandli, da Rosinha, da Turma do Chico Bento. Uma graça. E ó, são todos licenciados Brandli, então tem muita gente que pergunta se são originais. E sim, são originais. Tem até uma cartela de adesivos que acompanha a peça. Olha esse outro conjunto que graça da Kili também. Com leggingzinha, esse detalhe aqui no tule. E a regata, cheio de glitter também. Super fofo. Mais uma fofura aqui. Esse daqui é lindo de viver, meu Deus, eu adoro essa estampa. Super fofa da Kili. E aí mais uma opção agora da Minnie, Brandli. Licenciado também original. Vocês sempre perguntam, tá? Então é licenciado Disney, da Brandli. Várias opções, então. Por R$23,70 no conjunto, com 15 peças. Do 4 a 8, menina. A via ficou meio assim, porque a gente sempre abre o kit para mostrar. Então ficou meio tortinha, mas não tem problema. R$24,20 no kit com 12 peças da Elian. O pessoal tá comprando esses kits da Elian, igual a gente compra água no deserto, viu? Não tá durando nada aqui. Acabem um, dois dias, a gente tá sempre trazendo reposições pra vocês. E vocês vão entender por que vem das peças. É uma mais linda do que a outra. Olha esse short, que graça. Tem o elástico aqui na parte de trás. E a blusinha ciganinha com alça, tá? Olha essa outra opção de bermuda ciclista. Com a camisetinha. E vocês prestem atenção aqui, que na sequência eu vou mostrar pra vocês um kit novo que tá chegando. E aí a gente não vai abrir, porque todas essas peças a gente já tá mostrando aqui pra vocês nesse vídeo. Então, prestem atenção. Olha que graça esse daqui também. São detalhes que valorizam aí o produto e o cliente se encanta e você faz vendas aí mais facilmente, tá? Então aqui, ó, conjuntos menina do 4 a 8 Elian por R$24,20 no kit com 12 peças.